Hoje é um grande dia D, dia da vacinação do Camarajito. E todos os 45 postos de saúde do município estavam abertos! E sem falar no drive-to-do-shop em Camarame, a gente passou o dia inteiro esperando por vocês. Mais de 7 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 no dia D. Vacina no braço é a coisa mais importante que a gente tem hoje. É o momento que a gente convoca todos os munícipes da cidade para se vacinar. Nos 45 postos de saúde, reafirmando o drive-to-do-shop, você passa, se vacina com rapidez. As pessoas que hoje completaram a idade, que compareçam às unidades de saúde, que façam o seu agendamento. Que se vacinem, que tomem a primeira, que tomem a segunda dose. Aproveitar, minha gente, aproveitar, porque nesse momento nós ainda somos privilegiados. Estou muito emocionada por isso, mas graças a Deus e ao SUS estou vacinada. O atendimento foi muito bom, graças a Deus. A gente fica confiante, mas mesmo assim continuar andando de máscara, álcool gel na mão.